Oi gente, boa noite, tudo bom? Como vocês estão? Bem-vindos ao Converso, mais um dia de vídeo react aqui nesse canal. E hoje vai ter uma novidade, uma novidade. Assim, eu, digamos que eu fui impulsiva, no nível mais leve e extremo. Bota aí o meme da She's so crazy! Na verdade não foi nada demais, o caminho voltou no trabalho hoje. Eu vi que Homem-Aranha Através do Aranha Verso já está disponível para alugar e poder assistir e tudo mais em casa. E como meu salário caiu essa semana, e hoje eu queria muito uma noite da hora, eu pensei por que não, né? Aí eu pensei mais ainda, por que não fazer um react, né? Já que eu estou, né? Estrear o canal em grandessíssimo estilo. Então bora lá, gente! Eu estava muito ansiosa para esse filme do Miles Morales. Não consegui ir no cinema. Estava até fazendo umas tentativas de tentar e não consegui ir. E, cara, esse é meu momento. Meu momento de ver o que vai acontecer no multiverso do Miles. Então, bora! Deixa seu like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Dá essa força, dá essa moral para a Cole aqui e solta a vinheta e bora pro react! Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Tá me dando até calor, gente. Tá me dando até calor, gente. Tá me dando até calor. Faça coisas diferente esta vez. Tipo, tão diferente. Seu nome é Miles Morales. Aham. E ele não é o único. Ele não é o único. Ele não tem sempre tenido fácil. Ai, que foda. É com a Gwen. Tocando bateria ainda. Agora ele está de sua própria. Ai, que foda. É com a Gwen. Tocando bateria ainda. Agora ele está de seu próprio. Você não. Eu pensei que eu preciso de restos, mas... Eu não. Como? Gostei meu exame. Você não está ligado e não quer falar. Eu não gostei da banda, porque eu poderia falar sobre minhas sentimentos. Bem, eu gostei. Gostei da vibe. Gostei da vibe. Mas ela não tá bem Não tá bem Ai, Gwen, te entendo Ai, que bom o background deles É a May O Ned Ai, que linda Ai, é o lagarto Não, não é o lagarto, é o Peter Não, 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 não O que você fez? Eu só... Ah, não Ele sabia Ai, que bad Gente, nem 5 minutos de filme direito Eu já tô lagrimejando Nossa, que sensação merda Coitada Ah, não, é o pai dela Ah, que merda Nossa, conversar com ela, hein, cara Ao invés de falar só do que você quer fazer Sim, parece que você quer Como a maior parte dos pais, né Gente, não é o que você tem Ah Amo a botte Como será que ele tá aqui Na animação Ah, que lindo Eu tinha intenção De reagir a esses Esses filmes Fantaseadas de Gué Mas a minha ansiedade não Não permitiu Ela já tá aí Eita, de novo Oh, great A renaissance, man Oh, Jesus If you were having an espresso In some old-timey Leonardo da Vinci dimension And suddenly a portal open Ah, ah, ah Ah, ah You can stop making a mess At the art museum for no reason You got this art We're talking about it, aren't we? Quem é? Quem é? Cadê? Ai, é o É o Miguel Do pós-crédito Oh Cadê? Quero ver ele Ai, é o Máscara Isaac Macho Libre Miguel O'Hara Miguel O'Hara Fáquio 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 Ai, é o Dr. Strange Fáquio É o Dr. Strange informations Dark Darling Ai terra de novo Que animal Por dios Laila, é o nome dela Quem é? Ai, eu vi o desenho Eu queria muito ver pessoalmente Mano, que animal que merece ela é Grávida numa fucking moto Conta pra gente Eu quero saber Que animal, velho Que desenho animal Tá muito bem Como assim ele é vampiro? Vai dela, Gwen, vai Corre Isso Que foda Ai, que foda Que foda Que ela é Tira a máscara Pronto Nossa, ele não escutou nada do que ela falou Não acredito Isso Isso Vai, Gwen Caralho Nossa, isso era só o começo Isso é só o começo A 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 O que? Não, nada. Isso deve ser simples. Meu Deus. O que é isso, cara? Nada, nada. Tudo bem legal, cara. Tudo bem. Eu esqueci o meu número de pin. Não, não. Por favor, deixe-me roubar você. Eu vou roubar você. Eu vou roubar você. O que é isso? Eu vou roubar você. Não, não, não. Eu sou um cientista. Eu sou. Eu sou um alchemista. Eu trabalhava ali. Eu estava se considerado bem bonita por cientistas. Mas a máquina não é mesmo a você, certo? Isso é uma... O que é isso? Miles, a saudade de você. O que é isso? O que é isso? Eu sou o Dalmatian, eu sou o Spot. Nós vamos ver novamente, Spider-Man. Mas eu tenho que realmente wrap isso up. Você vai ficar um tempo, porque eu não posso... Ah! 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 O que é isso? Ai meu Deus! Que foda! Put smiles! Ah, o cara do jornal! Ah, ele parece mais dominicano que eu. Quer dizer, eles conseguiriam se eu lhe disse? Ele te ama? Ah, ele parece mais dominicano que eu. Só que todos tentam a gente contar a verdade. Seria incrível, né, se fosse assim. Ah, ele tá, tipo, no crush na Gwen também. Tem que não chiar o que ele me disse, não só a gente tá enganado. Você está vendo a sua imagem? Você deve distrair a sua imagem. Você está vendo a sua imagem? Eu sei lá. Tem uma imagem. Tem uma imagem aqui. Tem uma imagem. É uma imagem. Você está olhando o meu texto? Eu sei. que caos parece o terraço de Vingadores do Doutor Estranho deixa a bundinha dele marcando é tipo o Ned dele que da hora é sim é que é o que esse garoto é? eu não sei se ele sabe e ele tem que decidir se vai se commit se ele vai dar um futuro ou o que ele está fazendo não é por estar aqui e um B em espanhol Gente, o 8, qual é? É só nós Ah, é, não, pra mãe dele deve ser foda Ai, que gênio, pequeno gênio Vai, gente, deixa ele Como dizer não pra isso, gente, pelo amor Ah, ele voltou Eu tenho um prazer Você está no meio de uma luta Você não está, você está sério? Você está inconsiderado e super rude E um pouco de coca Sim, você tem que me concordar com a cara Agora Nossa, mano Que bagunça esse cara Não, fica aí, mano Você não é super Isso O que eu fiz em um ano? Não 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 Você realmente não lembra o que você fez para mim? O que eu fiz para você? Ah, não Eu trabalho com você Eu fui você Minha espada Você fez você Spider-Man O que? Você saiu pela cafeteria Você me pegou com um... Você me pegou com um... Eu estou tentando ligar o movimento Eu criou você Você criou eu Você criou eu Spider-Man O que é Adriana? Está Mas como você... Gente Gente, que vilão mais bagunçado Sim, façam terapias, pais, avós, mães Esse jeito de ele falar Todo pai e mãe deve achar que a gente faz uma coisa idiota Sei lá, tipo, minha mãe deve estar achando que eu sou Vou fazendo uma coisa idiota aqui, gravando um vídeo Por que ninguém vai estar com medo de falar com mim? Não, eu não... O soquinho Ficou no vácuo, droga Ficou no vácuo Hypothesis I'm going to put my head in that hole Cada buraco é uma dimensão, será? Sim Uau Do Lego Não acredito Venom É a Mrs. Chin Deu Venom, mostra ele, por favor Aham Gente, ela é maravilhosa, eu amo ela Ai, que maravilhoso Que perigo, cara Ai, o Peter Parker Lego, não creio Tá muito bom esse filme Capitão Morales, aniversário dele E eu quero que você conhece, não importa o que Mesmo que nós tivemos nossos aumentos e baixos, eu estou tão orgulhosa de você hoje Ai, meu Deus Cuidado com esse bolo, menino Ai, menino, não acredito que ele está no metro Quem é? Gente, o Miles só se ferra Puts, que foda Esse grafite Puts, que foda Esse grafite Puts, que foda Puts Por minutos Vai É sempre assim Que ódio Puts, o bolo vai estar uma bagunça quando ele abrir, certeza Oi, filha Temos uma convidada aqui Olá Droga Ficou muito bagunçado Olá, olha que família hermosa Olá, olha que família hermosa Ai, droga Eu achei que é droga Ele está falando do Peter O Peter do primeiro filme E eu estava aqui pensando No nosso Peter Parker Tom Holland Que no final do filme dele tem lá o barulho da família do Miles, né Vocês não sabem, depois eu vou compartilhar Pra vocês Ó Sério Vai, eu sou o Homem-Aranha Ixi Por que você baixou o som, cara? É estiloso, Miles Ai, que saudade da Goiana O que que está acontecendo? Será que é tipo ele brisando, relaxando Ou realmente está acontecendo alguma coisa? Acho que está acontecendo alguma coisa Oh, que lindo O que é isso? Amiga, você tirou o boneco da caixa dele. O que é o Spider-Man? Fala, tá de tênis? Cadê a sapatilha dela? Eu... Essa goia não tá diferente. Caraca. Ah! É. Ah, sim, eu aprendi muita coisa também. Eu levei o meu todo dia. Você sabe? Ah, sim? Vamos ver. Vamos! Ele é vampiro. Um paroumetro. Um paroumetro. Um paroumetro. Um paroumetro. Olha vocês dois, que lindos. Como, na última semana, tivemos essa missão de dimensões de Shakespeare, e o Hobi e eu, como... Espera, espera, quem é o Hobi? Oh, meu Deus, você não ama ele! Ele deixa eu cair em suas dimensões, às vezes. O que é isso? O que é isso que eu faço aí? O que é isso? O que é isso que nós falamos? Ei, pai, como foi os últimos meses? Você ainda acha que eu morto o meu best friend? Ai, que foda! E aí? 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 Não, não, não. Não, não. Meu Deus. Hope I didn't ice your game, man. Como não? Yeah. Papai, you know, you can tell me anything. It's not a trick. He feels like he belongs wherever he wants to be. He wants to go out into the world and do great big things. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Mas a gente só descobre quando a gente fica adulto. Eu não sei se eu estou muito emocional hoje, mas, ó. Yeah, ok. You've got a promise, Miles. I promise. Just... Go, get out of here. Que mãe foda, né? Corre, corre, corre. Mas, pá, eu acho que ela já foi. Mano, eles entraram no buraco do cara. No buraco do cara? н'tu é simples. O que aconteceu? Isso foi o que aconteceu. Tchau Tchau Gente, eu amei a Laila Alerta a espada local Diga-lhe que a Gwen vai encontrar Ok, você é bem-vindo Tchau Minha hora é pouco tempo Gente, a cena E vai atrás dela E vai atrás dela Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mombatan Mombatan Gente, essa cena é a referência Mombatan E esse aranha, gente Eu amei Mombatan Você não foi convidado Você não foi convidado e veste de novo O que? O novo cara deve estar em amado com você Ok, não, não, não Eu estou muito bom a ler aqui Não, ele não Bingo! Do eterno! Amo E por os últimos seis meses E talvez ele tem que assistir? Sim, sim, sim. eu amo ele é o pez né wow how are you i'm on a journey of self-improvement as you came to india gente é muito bom você tá apaixonada né incrível come on man, i think maybe we got up on the wrong foot just talk about Eu acho que ele não sabia Boop Go away, go away, see ya later Meu Smile How long does this usually take? Just give me a second Do you want us to do something or do we just stand here? Are you like charging me? Where did he come from? This is Hobie I love how many different variations of you guys are I like Paul Big step up What's this dude's name? It's English for we got along great He's bleeding from his armpits I've never heard of you because we barely ever mentioned Oh big bra What? That's really nice What a huge fan That's really nice What a crazy show at the end What a huge fan That's really amazing It's a huge fan He's very punk O que é um suéter? Não, 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 não. O que que tá acontecendo, gente? Qual é, cara? Trabalho em equipe, vamos lá. Nossa, o Miles pensou rápido demais. Não, 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 não. Não, 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 não. Miles! Não se preocupe, treta a pedra e ringa a bell, certo? É muito perigoso. Eu vou estar bem, eu prometo. Miles! Ai, que bom. Ai, que bom. Ai, vai, que tal uma coisa. Ai, que bom. Ai, que bom. Ai, que bom. Que bom. Ai, 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 que bom. Spider Society, olha Bins! Olha quanto Homem-Aranha! Eu não estou conseguindo acompanhar o nome dele. Bom! Graven, a boring rhino. A prowler? A prowler? Awww So not cool over me! I love myself. I did all the work. How many misses have you been on together? A couple dozen. 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 What is that? Apart from having a great name. No harm machine. I voted against it. It detects whatever dimension. Hello Hera. Martha's the host. I'm this dimension's one and only Spider-Man. But I'm not like the others. I don't always like. What I have to do. But I know I have to be the one to do it. I've given up too much. To stop now. I can't understand. I'm very frustrated. I bet this doesn't even do anything. Maybe you did before you ripped it out of a wall. I don't have a Scooby-Doo, mate. Because that's what they want. He's even... ...pulant in the city. You know how to do that. I don't know. Miguel O'Hara? Meet? Miles Morales. Hey! Qué tal tío? I speak Spanish. O que está acontecendo? Meu favorito! Ele é meu favorito! Ele é pai agora! Isso mesmo! Ai, mano! Não esqueça de manter o seu passe de dia! É uma mini Mary J! É uma mini Mary J! Gente, o Miguel é que fofo! Olha ela no ombro dele! Você é o único Spider-Man que não é engraçado! Nós devemos ser engraçados! Você sempre me perde com isso! Você diz o fato do multiverso! Todos os Homem-Aranes estão aí praticamente! Meirem! Eu desculpei um evento de cano! Um evento de cano? O filho não estava pensando! Não é como ele trabalha! Isso é insultante! E esse é o problema! Não era para ele salvar! Lila! 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 É por isso que Gwen tentou parar de te impedir. Eu pensava que você estava tentando salvar me. Eu não... Agora, Miles, porque você mudou a história, Povitra's dimensão está enravelando. Se nós é sorte, podemos parar. Isso é o que acontece quando você rompe a cana. Como você sabe? Porque eu rompe a uma vez. Eu pensava que era maluco. Mas eu estava errado. Gente, o olhar dele em um desenho. Olha o quanto passa o olhar do Miguel através de um desenho. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Então ele te matou. Então ele matou. Quando isso acontece? Em dois dias. Quando ele sobregula. Se não for Uncle Ben, a maioria dos nós não estaríamos aqui, Myles. E com todo o bem que fizemos, não estaríamos feito. Let as pessoas morrer porque algum algoritmo diz que isso deveria acontecer? Você percebe o que isso parece, certo? Nossa, isso é muito mindfuck. A Penny! Por que está todo mundo aí? Is it letting me down easy? There we go. I hope you're not helping. Myles, please understand. You can't ask me not to save my father. I'm not asking. É verdade O que é isso? Ela não é impossível! Isso é mal-parente! Maravilhoso! Ah não! Descubra o que você está fazendo e não stop sp... ... 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 vou tirar anossauro rex homem-arenha é claro, um spider-man resistente um spider-hex gente, esse peterby parker é o melhor, sério essa roupa dele ela vem, ela eu tenho você preso e eu vou encontrar meu bem-definido eu tinha uma chance que ela ia se tornar como você e isso me deu emocionada porque você é uma pessoa maravilhosa eu gosto de estar por você eu não não, não, não você não tem minha localidade, over enviando todos não 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 O que? Nossa, Miguel é muito cruel Não foi bem assim Você falou sobre isso? Você conhece? Você... Você todos conhece? Eu... eu não sei... como ele disse... É por isso que você... Todo mundo sempre me diz como minha história é suposto... Vai, Miles, vai... Eu vou fazer minha própria coisa Que isso daqui É assim, eu vou fazer minha própria coisa que você não tem que ser Eu sou o meu irmão Nem que eles não estudam Eu sou a segunda coisa Eu sou a segunda coisa Devemos ter uma coisa Devemos ter um, eu não estou I taught him how to do that, so... We're going at home. How is that possible? It isn't. It's not possible for the accelerator... ...to... ...no, no, 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 you're getting in the way! O que? O que eu vou fazer com ela? Eu vou mandar ela de volta pra casa. É isso? Vá para casa, Gwen. Ah, vamos lá. Nós, nós devemos ser os caras bons. Reflete aí, galera. Eu sou a Mary Jane. Eu estava esperando pra ver ela. É muito bela. Como foi o trabalho? Eu não sei. Não. Porque você me perguntou não. Então eu não... Eu não. Acrescente. Acrescente. Não! Você é só um nerd, a nice baller figure. Eu tenho assistido esportes. Ah, eu não acredito. Você ia aprender ela. O que? O que é isso? Eu estou olhando para você, como você me perguntou. Eu não acredito. E eu estou tentando ser bom, também. Eu estava tentando tão difícil. Eu não posso fazer todas essas coisas, mas eu não posso ajudar as pessoas que eu amo mais. E eles podem apenas saber a parte do que eu sou. Então eu estou completamente... Eu estou tentando fazer uma... Eu estou tentando... Então me arrestando, pai. Eu estou tentando, pai. Eu estou tentando. Isso. Hold me. Ai, mano. Que maravilhoso. É o melhor. Break the system. Promise. Tendo uma filha como a Gwen, então não dá pra... No sentido dela ser... A Gwen aranha. Eu vi todos esses lugares incríveis. E conheci todos esses pessoas incríveis. Mas... O que é que acontece, meu amor? Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu sei que você sabe que eu estou mentindo. É porque eu pensei que você sabia. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu sou o Spider-Man. Eu sou o Spider-Man. Eu sou o... E o far... E aí Ai 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 O que é isso? O que é isso? Onde que o Maio está? O que é isso? 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 O que é isso?